Uma carga trifásica é composta de três impedâncias, de valor 5 ohms, argumento 45 graus, ligadas em triângulo e é alimentada por uma tensão de linha de 220 volts. O módulo da corrente de linha e a potência reativa total da carga valem, ora, temos uma carga ligada em triângulo com tensão de linha 220 volts, mas na ligação triângulo, tensão de linha é igual a tensão de fase, logo, corrente de fase será 220 volts, dividido por 5 ohms, 44 amperes. E a corrente de linha é a corrente de fase multiplicada por raiz de 3, resultado 76 amperes. A potência reativa total, raiz de 3, que multiplica a tensão de linha pela corrente de linha pelo centro do ângulo Φ, onde Φ vale 45 graus. Substituindo os valores, chegaremos a uma potência reativa total da carga de 20 KVAR, resposta correta, letra D de dado.